Bom dia Brasil, hoje é terça-feira, tá aqui meu amigo Léo, tudo bom Léo? É, bora Léo! Preparando aqui o ônibus pra pegar a estrada, vamos parar quatro eventos abençoados amanhã, depois, 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 simbora nós! E aí gente, essa é a previsão pra viagem aí? Rapaz, vai ser uma viagem muito abençoada e com muita aventura aí, vocês irão acompanhar aí, vai ser legal, surpresa, depois eu vou mostrar pra vocês como vai ser legal essa viagem. Galera! Bora Rú, como é que está esse preparativo Rú? Vem! Vai dar certo aí! Vai, vai! É com emoção, é sempre assim com emoção. Está aqui na zoada menino, é zoada! E aí galera, preparado pra pegar a estrada? Quero saber quem é a caipadaca que tem futuro, Léo. Pronto! Faz prazo mesmo! Pia, vai entrar na frente, você vai entrar na frente também! É isso aí galera, pega a estrada, pega a estrada! E aí Léo, como é que está o pé? Parabéns! E aí Nilson! Pegamos em Abaitetuba, galera Vamos meredar agora, que a fome está pegando Valeu, até já já Pegando o barco agora aqui, galera Para a Vila Humaitá Bora nós Bora, Brasil Obrigado, Brasil Gosto, gosto, menino É barco demais É barco demais Bom, Fernandes Uma rede de dormir Uma mala de viagem muito linda Se você não quiser mala, me perca Eu viajo muito E assim sucessivamente Um essencial na torre Um quente na torre Vai, R$5,00 Você que é tão por porco Valeu, galera Tchau, tchau 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 Pra sorrir, pensei que o mundo tinha chegado ao fim Foi quando o imunei Jesus, ele me fez sorrir Mudou a minha história, me fez um vencedor Afagou o meu passado, o que passou, passou A pensão é o quanto você descobre Que coisa boa Que coisa boa Jesus é a minha vida, sem tal vez será Que coisa boa As mãos dentro lá em cima As mãos, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Que coisa que não tinha sempre mais condição Mandada no estalo, assim, derrubou em direção Sobrei, sobrei, tentou encontrar Alguma coisa que pudessem alegrar Mas todo dia, avisei Já não tinha lembrança de continuar Sorri, pensei que o mundo tinha chegado ao fim Foi quando encontrei Jesus, ele me fez sorrir Mudou a minha história, me fez um vencedor Afagou o meu passado, o que passou, passou As coisas até mesmo passaram Tudo se fez, e tudo só me precisava Que coisa boa Jesus é a minha vida, eu sou outra pessoa Jesus é a minha vida, eu sou outra pessoa O que passou, o que passou, o que passou Jesus foi na minha vida, sou da pessoa Que coisa boa Jesus foi na minha vida, sou da pessoa Que coisa boa Jesus foi na minha vida, sou da pessoa Que coisa boa Jesus foi na minha vida, sou da pessoa Jesus foi na minha vida, sou da pessoa Jesus foi na minha vida, sou da pessoa Quanto serão transformados pelo poder da palavra Sou da pessoa Joga as suas mãos e dá o glória a Deus E não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá cabrijando 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 O que é isso? Música 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 Desde muito cedo O meu pai me ensinou Nunca se desvie Dos caminhos do Senhor Ante com Cristo Venha o que vier Diga não para as coisas deste mundo Mas nunca Perca a fé Hoje tem vigia Música Música Hoje me convidaram a sair para uma alada Todos meus amigos com pedreza vão pra lá Mas eu sou diferente Eu não vou me misturar Hoje tem vigia na igreja Porque é meu lugar Desde muito cedo O meu pai me ensinou Nunca se desvie Nos caminhos do Senhor Ante com Cristo Venha o que vier Se dá para as coisas Desce o mundo Não vai ter cabelo Hoje tem vigia Eu não posso perder Hoje tem vigia E o povo vai descer Hoje tem vigia O seu poder não vai mudar Hoje tem vigia Eu só saio Para o sonho Tem vigia Eu não posso perder Hoje tem vigia Hoje tem vigia Sua igre Vai viver Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Vem comigo em baixo aí, vem comigo, vai pra trás Quem tá dentro ou sai mais, quem tá fora tenta Mas tá ligado tão bem, vai pra trás Melhoria a Deus e aleluia, muito corrompido Só que está de frente Você está de frente, vem comigo, vai pra trás Você está de frente, vem comigo, vai pra trás Você está de frente Você está de frente Você está de frente Você está de frente Música Segura na mão da pessoa que tá do seu lado, segura aí Diz pra ele tá preparado No três, sanfoneiro abençoado No três, hein? Um, dois, três, quatro Dessa vez que eu atingi lá, a gente não trouxe no meio Dessa vez que eu atingi lá, a gente não trouxe no meio Se vem a cantar, me fala de jeito, jeito, jeito Então eu tenho que receber o seu dinheiro Dessa vez que eu atingi lá, se eu atingi lá, se eu atingi lá Tinha, ja, 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 ja E eu sei, eu sei, eu sou o meu coração, eu vou jantar Um, dois, três, quatro no seu lado É toda vez que eu atingi lá, eu vou desforço aqui no céu Mas vem a ver Atenção, isso aí Tivem os feitos do chão 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 Mas eu vou morrer, na porta de meu lado, é melhor Me ganha, porra, deixe o caminho Deixe em ser, seguir em sua luz Sem medo, no amor e terra Mas Jesus vai te dar felicidade Eu te amo mais em tudo É que o meu dinheiro vai Eu negocio, venha a ver Vou cumprir, vou cumprir Eu te amo mais Mas eu te amo mais em tudo É que o meu dinheiro vai Eu negocio, venha a ver Eu te amo mais em tudo Eu te amo mais em tudo Me empreguei a minha vida sem certo Só esse é o caminho orda Eu vou te adorar A CIDADE NO BRASIL 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 feel free A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É DEUS DE DevOU TOUR M todavía É DEUS DE PAZ É DEUS DE GLO Sh También Je loba ES influnda A SUA EXTÓRIA Hoje aqui, hoje aqui, hoje aqui Não acontece a você, ele que for parar Como uma ameaçada, mas não vai me pegar Mas não vai me descer, eu pra dar a sua vida E se ele sobra, vai se ver na sua vida Ele sempre resolve, se tem um e eu Vejo o homem se deu, se derrota o sal O seu Deus me faltar, o seu Deus E se ele sobra, vai se ver na sua vida Ele sempre resolve, se tem um e eu Vejo o homem se deu, se derrota o sal O seu Deus me faltar, o seu Deus me faltar E se ele sobra, vai se ver na sua vida Deus te abençoe, viu, Cassio? Deus te abençoe, viu, Cassio? Deus te abençoe, viu, Cassio? Muito importante para a sua receita, tá? As mãozinhas lá em cima. No ano cedo acordo com o café E vejo que mais um dia me fez ver Que ele sempre esteja aqui Cuidando de mim Faço o meu coração E peço a dele que a bênção, meu irmão Que nos dê saúde e paz Que nos ensine a amar Todo dia ele andar comigo Me livra do perigo Somos melhores aqui Eu tô com ele e vou agora O meu corpo seguro Se eu não vivo Vai vencer Eu tô com ele e vou agora Eu tô com ele e vou agora Música Música Eu vivi ali um dia por ali Eu só rio quando era bom pra mim Me tava esconder só e não me roubava o coração Eu não tinha motivos pra sorrir Nem fez as coisas pra seguir A minha visão chegou ao fim Mas a minha mãe sempre era bom O dia é Deus que me desce dizer glória de mim E eu vou ter braço, eu não acredito que vai E hoje Deus vai chorar dentro de mim Eu já sofri, eu sou do mar Eu já chorei, eu sou do mar Eu já sofri, eu sou do mar Eu já chorei, eu já sou do mar Eu já chorei, eu 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 sou do mar Ou que não conheço pelo mar Eu já chorei, eu sou do mar Eu já chorei, eu sou do mar E falta vir dançar, a joalhinha não vai dançar E vai pra mim, a joalhinha E vai direita, e vai esquerda E vai direita, e vai esquerda E vai direita, e vai direita E vai direita, e vai direita Eu sou deslou, eu sou deslouro Sabe before, em nome do senhor Só deslouro, em nome do senhor Eu sou deslouro Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal